Vou marchando em direção Porque espero o meu Jesus Ele não me deixará Caminhando com firmeza Não me deixa vacilar Então não, onde espero o meu Jesus? Então não, onde brilha sempre a luz? Então não, o que Jesus foi preparar? Eu estou ansioso para ver Jesus voltar Na canaão celestial Eu vou morar com meu Jesus Descansar dos meus caminhos Desta vida de aflição Vou pra linda canaão De ouro e cristal Onde vem na santa paz Na presença do Senhor Canaão De onde espero o meu Jesus? Então não, onde brilha sempre a luz? Então não, quem Jesus foi preparar? Eu estou ansioso para ver Jesus voltar A CIDADE NO BRASIL Aqui minha alma salvou, sua mãe mora em Cana Quem a Cristo aceita, tem a vida para sempre Na presença do Senhor Cana, de onde espera o meu Jesus Cana, onde brilha sempre a luz Cana, onde Jesus vai preparar Eu estou ansioso para ver Jesus voltar No céu existe morada Que Jesus foi preparar Para os fiéis Que obedecem ao Senhor Ali naquela cidade Tão linda de ouro e cristal Irão os santos morar Naquela cidade sem igual Eu ao mesmo morar Naquela cidade de luz Onde mora meu Jesus Com os seis anjos de luz Vou um dia chegar Naquela cidade de paz E para sempre viver Junto com o meu Senhor Estevei chegando o dia Vamos nos preparar Para poder contemplar O rosto do meio do Jesus Aquele Jesus tão querido Vem sua igreja buscar Vamos nos preparar Pois breve este dia vai chegar Eu ao mesmo morar Naquela cidade de luz Onde mora meu Jesus Com os seis anjos de luz Vou um dia chegar Eu ao mesmo morar Naquela cidade de paz E para sempre viver Junto com o meu Senhor Eu ao mesmo mora meu Jesus O Senhor eu buscarei de todo o meu coração Pedindo as suas pensão e Ele me responderá Pois fomos comprados com sangue de Cristo, meu Salvador Vamos, irmão, nos lembrar Que tudo isso foi por amor Vamos, irmão, nos lembrar Que tudo isso foi por amor O Senhor te responderá O dia da tribulação Se nele confiar Me pede de todo o coração Pois Ele é a solução Para os teus problemas sanar Lembra, irmãos, que é Cristo Quem pode solucionar Lembra, irmãos, que é Cristo Quem pode solucionar Amigo, quem aqui estás? Venha Jesus se entregar Lembra que Ele morreu Naquela rua de cruz Para te dar o perdão Vida eterna, gozo e luz Lembra, amigo, que é Cristo Pode te dar o perdão Lembra, amigo, que é Cristo Pode te dar o perdão Non, não, não, não A CIDADE NO BRASIL Porque Jesus Cristo te chama, Ele quer reinar em teu coração Amigo, aceita Jesus dentro do teu coração Porque não tendo Jesus, tu não tens certeza de salvação Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Salvador Porque morrendo por mim os meus pecados perdoou É que Cristo vem buscar sua igreja querida Pra com Ele morar naquela terra prometida Amigo, Jesus te chama, vem logo o pecador Alivia a tua alma que está cansada de pecado e dor Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Salvador Porque morrendo por mim os meus pecados perdoou Amigo, Jesus te chama, vem logo o pecador Irmão, não te esqueça quanto sofreu Cristo Para nos dar luz e salvação Sofreu grande dor, morreu por amor Jesus padeceu por nós pecadores Nunca deixarei de seguir a Cristo Nunca deixarei de seguir a Cristo Nunca esquecerei quanto sofreu por mim Para me salvar da condenação Deu-me grande paz e consolação Quando nós no céu um dia chegar Queremos então ali descansar Pois lá não existe tristeza nem dor Somente alegria com o meu Senhor Nunca deixarei de seguir a Cristo Nunca esquecerei quanto sofreu por mim Para me salvar da condenação Deu-me grande paz e consolação Nunca esquecerei quanto sofreu por mim Eu sinto um gozo na alma De ver mamãe ao meu lado Oh mamãe querida Oh mamãe amada Meu Deus o que será Se a mamãe Jesus levar Mas tenho consolo Que no céu nós vamos se encontrar Mamãe, mamãe, mamãe És a rainha do dar De ti não posso esquecer Dos teus carinhos Dos teus carinhos mamãe Mamãe, eu te agradeço Por ter me dado a vida Com muitas felicidade Mamãe, mamãezinha querida Mamãe, eu peço a Deus Que lhe dê muitos anos de vida Para que eu possa receber Muita alegria ao seu lado Mamãe, mamãe Mamãe, tu és um jardim De flores bem perfumada É uma santa de Deus Que do seu lar tem cuidado Se nesta casa faltar Outra mãe não vem mais Oh mamãezinha Deus lhe dê muitas felicidades Mamãe, mamãe, mamãe És a rainha do lar De ti não posso esquecer Os teus carinhos mamã Ressurgiu, ressurgiu Ressurgiu Jesus Foi para a glória O Filho de Deus Os discípulos ficaram em Jerusalém Até que foram revestidos de poder Ficaram em Jerusalém A promessa que é do alto Vem do céu Vem o vento veemente A alegria sobre os crentes do poder Que é bem do céu Do céu Vem o vento veemente A alegria sobre os crentes do poder Que é bem do céu Éramos quem somos Quem seremos com Jesus Um povo forte Vem o vento veemente A alegria sobre os crentes do poder Que é bem do céu Do céu Vem o vento veemente Vem o vento veemente A alegria sobre os crentes do poder Que é bem do céu Música Oh, como sou feliz Porque sigo a Jesus E Ele eu bendirei Enquanto há que viver Porque Ele é meu esconderijo Me percebas da tribulação Me cercas de alegrias Me traz paz ao meu coração Graças a Ti, meu Jesus Graças a Ti, meu Senhor Por que Tu me salvaste Deste mundo enganador Pois nada que permanece Tudo passará Só a Tua palavra Que não há de passar Eu creio que verei Um dia, meu Jesus E nele esperarei Com todo prazer Pois Ele é o meu pastor E nada me faltará Quem espera em Jesus A vitória alcançará Graças a Ti, meu Jesus Graças a Ti, meu Senhor Por que Tu me salvaste Por que Tu me salvaste E que Tu me salvaste E que Tu me salvaste A Ti, meu Senhor E que Tu me salvaste E que Tu me salvaste Amém. O perdido pecador que ao nome de Cristo aceita Jesus Cristo quando andou no mundo Trazendo paz aos pecadores Mesmo assim não foi aceito Foi traído neste mundo pelos descarnecedores Depois de tudo consumado Jesus Cristo foi crucificado Derramou seu sangue puro Naquela grande cruz para a luz da sua luz Derramou seu sangue puro Naquela grande cruz para a luz da sua luz Jesus Cristo quando andou no mundo Trazendo paz aos pecadores Mesmo assim não foi aceito Foi traído neste mundo pelos descarnecedores Música Música A CIDADE NO BRASIL Na vinda de Cristo A sua igreja me buscar E seus remidos com Cristo no céu morar Oh, que dia feliz Quando o seu povo daqui partir Oh, que festa gloriosa Quando Jesus leva nós daqui Quando Jesus daqui voltar Sua trombeta lá no céu toca Aqueles que já dormem em Cristo Primeiro eles vão ressuscitar Nós que aqui ficamos vivos Por eles seremos arrebatados Para morar com Jesus lá no céu E dá glória sem cessar Quando a igreja Nos céus sempre dando glória ao Senhor Enquanto a tribulação na terra Oh, que grande clamor E do meu amigo Aceita Cristo Jesus o Senhor Pra não ficar neste mundo Com aflição, tristeza e dor Quando Jesus aqui voltar Quando Jesus aqui voltar Sua trombeta lá no céu toca Aqueles que já dormem em Cristo Primeiro eles vão ressuscitar Nós que aqui ficarmos vivos Por eles seremos arrebatados Para morar com Jesus lá no céu E dá glória sem cessar 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 Parabéns, parabéns pra você, irmão Mais um ano de felicidade Deus te deu muitos anos de vida Paz e gozo no teu coração Tua alma aspira aos céus Este ano repleto de amor Uma vitória alcançada Com paz e satisfação Parabéns, parabéns Seja o prenúncio de um ano que vem Parabéns, parabéns Muitos anos de vida Cheio de paz pra você Parabéns Parabéns Este teu aniversário Muitas bênçãos este ano pra te será Deus te dê muitas felicidades Mais um ano feliz te dará Seja o jardim florido de flores Que tua alma vive em santidade Que Deus te dê paz e alegria Parabéns, muitas felicidades Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Seja o prenúncio de um ano que vem Parabéns, parabéns Muitos anos de um ano que vem Muitos anos de vida Cheio de paz pra você Parabéns, parabéns Procurei Cristo até quando encontrei Senti paz no meu coração Agora me sinto feliz Com Cristo no meu coração Agora me sinto feliz Conquisto no meu coração Agora eu tenho um gozo sem fim Por que jamais viveres sozinho Agora vivo feliz Porque Cristo habita em mim Agora vivo feliz Porque Cristo habita em mim Um amigo igual a este E não se encontra mais Porque tenho um gozo sem fim Agora me sinto feliz Porque Cristo me satisfaz Agora me sinto feliz Agora me sinto feliz Porque Cristo me satisfaz Porque Cristo me satisfaz Porque Cristo me satisfaz